Na região de Barroso celebra-se o São Sebastião, estes festejos são celebrados com grande devoção em Romaria. A reportagem da TV Barroso visitou as duas principais celebrações, em Alturas do Barroso e Coto de Ornelas. Do Conselho de Boticas Coto de Ornelas, a tradição vem sendo organizada ao longo de várias décadas pela Comissão Fabriqueira. Milhares de pessoas rumam a esta localidade para assistirem à benção do pão e provar algumas das iguarias oferecidas neste dia. Todos os preparativos são feitos na casa de São Sebastião, como explica Xavier Barreto, presidente da Junta de Freguesia. Nas casas dos agricultores isto criou uma dimensão tão grande que na última casa em que se fez. Se não me engano foi na casa do Pires, a última vez que se realizou este evento, a casa pegou fogo mesmo, porque o calor gerado pela dimensão da lareira e pelos potes, pela quantidade dos potes, chegou fogo à casa. E, entretanto, o pessoal entendeu que devia fazer uma casa, uma casa que desse cobertura ao evento. São 1.300 pães de broas enormes, broas de 2, 3 quilos de pão. O que quer dizer é que isto, se são 1.300 multiplicado por 3 quilos, dá 3.900 e não sei quantos quilos, é qualquer coisa. São 4 toneladas de pão e 4 toneladas de pão é muita coisa, não é? E o que é certo é que não é só o pão. Em Dornelas eu não gosto nada que digam que vem às festas das papas. Dornelas fico totalmente doente quando me dizem bom às papas, não bom às papas, a Dornelas. Às papas bom a Gondiães, que são as papas de milho. Aqui é mesmo pão, arroz e carne. Evidentemente, Dornelas, ou Couto de Dornelas, é um exemplo e é sui generis, é uma festa que nos faz em malado nenhum. Nós agora vamos, por exemplo, às alturas, e as alturas servem uma feijoada, mas servem-se em qualquer casa particular. Agora, servir carne, arroz e pão, milho, que normalmente é milho cruzado com ou com cinta e ou com trigo, ou as três, ou os três misturados, o que é certo é que é uma quantidade astronómica de pão. São quase quatro toneladas de pão e é muita coisa. Nem a chuva afastou a multidão quando, no final da missa, o santo foi levado em Romaria pela aldeia até à casa São Sebastião, abençoando a comida que a outra hora foi colheita, sinónimo de trabalho e suor. Porque é preciso muito trabalho, é preciso um mês de trabalho e depois isto não cai só no dia em 20 pessoas ou 30. Isto cai, basicamente, em três ou quatro pessoas que, durante o mês anterior, vão preparando a festa, ou ir à lenha, ou preparar a lenha, ou fazer a recolha do peditório da parte do pão, da carne, do arroz, do dinheiro, das molas. E esse trabalho é um trabalho que, inicialmente, cabe a três ou quatro pessoas, mas depois multiplica-se no dia da festa por várias dezenas e que as pessoas não podem fazer outra coisa que não servir as outras pessoas de fora. E o que me dá algum alento é saber que há 30 a 40 pessoas da Terra totalmente dedicadas a este efeito para satisfazer 7 mil, 8 mil pessoas neste momento, uma vez que chegaram, chegámos a este ponto e é um dia que está um dia de inverno, mas que ao almoço, evidentemente, tornou-se a recriar o milagre que é, à hora do almoço, ao servirmos o almoço, a chuva para e para, se não para, abranda muito e o que é certo é que este ano permitiu que servíssemos o almoço a 6 mil, 7 mil pessoas para uma mozinha que vocês conhecem, que já devem ter filmado, e que nesses mil metros, 800 mil metros se espalham e o que é certo é que é evidentemente miraculoso chegarmos à hora do almoço e o tempo, quem viu o tempo ontem, ao ponto de partir placas, levantar telhados, hoje esteve um dia satisfatório. Amanhã espero que esteja um dia evidentemente bom, mas o que é certo é que há uma diferença muito grande, ontem era tudo quebrar e hoje está um dia ameno, um dia relativamente pacífico. Isto exige muito trabalho, exige muita dedicação das pessoas e estão todos de parabéns. Reza a história que Sebastião se teria alistado no exército romano com o propósito de levar a palavra cristã aos soldados mais enfraquecidos pelas torturas da guerra e é pela guerra que este evento se realiza como forma de pagar uma promessa. Sebastião é um santo que se venera há muitos anos, tanto no Couto como noutra serra, em Salto, em Gondiães, também lá do meu concelho, e isso foi uma promessa que fez o povo quando houve uma peste muito grande que dizimou os gados e algumas pessoas e o povo fez essa promessa e tem a cumprido. Temos como referências históricas as invasões francesas e nos pedidos da freguesia de Dornelas no sentido de nos livrarem, ou neste caso do São Sebastião, nos livrar da peste, da fome e da guerra. Isto com referência às invasões napoleónicas. Bem, é naturalmente uma das festas mais emblemáticas de caráter religioso que se fazem na região. De facto, ao longo dos séculos, esta dedicação a São Sebastião e a forma como a freguesia de Dornelas se tem empenhado na realização de uma festa que naturalmente tem que se vim adaptar aos condicionalismos da vida moderna, mas que ainda mantém nas suas origens uma grande ligação ao comunitarismo e à entreajuda entre todos os seus habitantes, deixa-nos naturalmente muito satisfeitos. A procura é grande, como toda a gente vê, não só por questões de caráter religioso, mas também naturalmente, agora, muita gente procura por questões lúdicas e de ordem profana. É também um bom exemplo de vida em comunidade, que ainda se expressa em grande escala nas pequenas aldeias do Barroso. É pouco vulgar ver, embora haja noutros sítios, uma realização desta natureza, mas com esta envergadura e, acima de tudo, com o empenhamento de toda a comunidade. Isso é, efetivamente, o que é necessário realçar neste momento, porque não é vulgar vermos tantos milhares de pessoas com dia, enfim, chuvoso e com algum frio, aderirem e virem visitar o Conselho de Ticas, neste caso, em concreto, a franquia de Dornelas. Portanto, eu queria endereçar a todos os mordomos, a todos aqueles que se empenharam, os meus sinceros parabéns, dizer-lhes que a Câmara está, como sempre esteve disponível, a colaborar, mas o trabalho é deles, porque o sucesso ou o insucesso desta realização depende do empenhamento de toda a população. E, de facto, a população está empenhada, está satisfeita, é feliz, é um dia muito interessante e de muita felicidade para eles e, naturalmente, a nós resta-nos, digamos, aderirmos e ficarmos também satisfeitos com essa felicidade que eles têm. A Câmara dá sempre um apoio a este tipo de iniciativas, como referiu o Presidente da Câmara, Fernando Campos. A Câmara dá sempre os seus contributos quando são manifestações que assumem uma amplitude de caráter extrafragsia, isto é, um evento já que se impõe até em todo o país e, nomeadamente, na região norte. E, portanto, o nosso empenhamento no sentido de melhorar e de criar as condições para que esta festa venha a melhorar todos os anos, naturalmente, e a nossa disponibilidade é total e as pessoas já bem disse. A ocasião de poder estar todos os anos, mas este ano, até por ser o meu último ano de mandato como Presidente da Câmara, eu não ficaria de bem com a minha consciência se não estivesse aqui junto daqueles que me são queridos, daqueles, até porque tenho relações familiares, elegações familiares muito fortes com esta fragsia e eu estou aqui para que, no, digamos, no último ano que há o São Sebastião em que eu posso estar na qualidade do Presidente da Câmara, não ficaria de bem com a minha consciência se eu não viesse. Estou aqui, estou aqui com muita satisfação, com muito orgulho para lhes dar uma palavra amiga, de reconhecimento do trabalho que todas estas mulheres e estes homens e estes jovens fazem durante tanto tempo. Isto também pode ser uma forma de atrair mais pessoas às aldeias que estão tão desertificadas atualmente? É, nestes dias todos nós sabemos que muita gente ocorre por razões naturalmente religiosas ou profanas, mas o que é certo é que é uma forma de promovermos também a nossa região e, acima de tudo, de lhes podermos apresentar manifestações de um caráter que não é muito vulgar nem muito comum em muitos outros locais, que é o forte empenhamento de toda a comunidade de uma organização desta natureza. E é, como vocês sabem, há muitos dias que muita gente vem trabalhando para que nada falte e neste dia correndo tudo bem, como disse há pouco, o orgulho deles é naturalmente o nosso orgulho também. Para que todos tivessem um lugar à mesa, construiu-se uma mesa que se perdia de vista entre as ruas da aldeia. Enquanto uns guardavam o lugar, outros percorriam a rua com alguidares e cestos cheios de comida. Pão, carne e arroz são a oferenda nesta celebração. Cumpre-se religiosamente todos os anos este banquete alimentando quem passa. A comida transforma-se em agradecimento ao divino pela proteção em tempo de peste que outrora dizimou a aldeias. A promessa que foi feita no início dos tempos que deram origem à tradição é das coisas mais belas que se pode entender. por conta de um povo de uma determinada localidade se disponibiliza a alimentar todos aqueles que passam, caso não aconteçam os males que naquela altura atacavam os povos e as cidades. E manter a tradição é uma coisa acima do normal. É uma coisa belíssima porque, daquilo que eu sei, nunca houve nenhuma interrupção da tradição. Por outro lado, se falarmos no aspecto peculiar do abandono que os povos destas zonas são votados, das faltas de apoio a todos os níveis, é altamente gratificante ver que as pessoas têm grandes capacidades financeiras que continuam a fazer coisas que nem os centralismos lisboetas conseguem evitar. Qual é a parte que mais gosta, que mais o cativa? O conjunto das pessoas todas que aparecem, que aparece sempre gente nova, mas o melhor é este convívio, onde estamos, esta convivência. Como o Namuzinha se come bem e se come abençoado, a mim não me chega para me matar a fome. De maneira que tenho que vir matar a fome a casa do Presidente da Junta. Como me convida sempre, cá estou. Apesar do frio e da chuva, foram milhares os que visitaram cotornelas em boticas para assistir aos festejos de São Sebastião. Divino e profano, juntaram-se à mesa e dividiram iguarias. A Comissão Fabriqueira promete não deixar esta tradição cair em esquecimento e deixa o convite a todos os que queiram participar. A Comissão Fabriqueira A Comissão Fabriqueira Legenda Adriana Zanotto